Se virou uma página no meu diário Tenho medo que não venhas tu E porque tu és parte desse meu passado Fiz da memória um bicho Se para olhar para frente esqueço quem eu fui Será o meu destino mas que é tão cruel Porque eu quero, porque sinto Tudo o que me leva a ti Mais que sorte, mais que forte Sentimento que nunca irei perder Não quero mais ficar sem ti Sem tudo o que eu fui Se tu deixar fugir agora Não sei para onde vou Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ficou na minha rua de felicidade Onde agora nem o sol se põe Aqui nem estou perdido e nem estou achado E a memória cega Se para olhar para frente esqueço quem eu fui Será o meu destino mas que é tão cruel Porque eu quero, porque sinto Tudo o que me leva a ti Mais que sorte, mais que forte Sentimento que nunca irei perder Não quero mais ficar sem ti Não quero mais ficar sem ti Sem tudo o que eu fui Se tu deixar fugir agora Não sei para onde vou Fica comigo Fica comigo Se por um só olhar sinto-me enlouquecer Faço uma viagem para o lugar Eu não consigo fugir de quem eu ontem fui Pois é aqui que eu hoje estou Porque eu quero, porque sinto Tudo o que me leva a ti Mais que sorte, mais que forte Sentimento que nunca irei perder Não quero mais ficar sem ti Sem tudo o que eu fui Se tu deixar fugir agora Eu sei para onde vou Fica comigo Fica comigo Fica comigo Não quero mais ficar Não quero mais perder Não quero estar aqui Sinto-me enlouquecer O mundo a girar O sol anoitecer Se eu não sou contigo Não sei o que fazer Não quero mais ficar sem ti Sem tudo o que eu fui Se tu deixar fugir agora Eu sei para onde vou Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo